Eu tenho aqui feito algumas críticas à grande proteção que, de maneira geral, o jogador de futebol tem. Então, o jogador de futebol vem, o clube o contrata para pagar 19, 20 mil reais, paga em dia, está pagando em dia, os dois times de Ribeirão estão pagando em dia, diga-se de passagem. Mas aí o atleta vem, você está nisso há muito tempo, como a gente também, é um jogador que dá migué, é jogador que fica no departamento médico o ano inteiro, tivemos aí alguns casos no Botafogo em que eu ligava para o departamento médico e falava, o cara está aí há seis meses, tem uma chopeira aí no seu departamento médico, vocês estão vendendo porção? Porque o cara não sai. E eu falo, Rocha, a gente não tem equipamento que mede dor, a gente vai lá, trata, fala, está doendo, o cara está. E, clinicamente, não aparece nada no cara, aí o cara vai em Rolândia, o cara ganhando 40 pau por mês. E, nesse aspecto, de novo, abusando da minha amizade com o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, e, nesse aspecto, eu acho que o jogador é muito protegido. Porque não tem o que fazer, não tem muito o que fazer. O jogador chega aí, dá o velho migué e fica aí um ano recebendo 30 mil, 40 mil, aparece, joga um jogo, volta para o departamento médico. Existe algum dispositivo, não é? E já tem clube contratando até por desempenho, não é? O Palmeiras acha até que está fazendo isso, o cara vai jogando, e quantas partidas ele jogar, é isso, enfim. Por que o jogador de futebol é tão protegido? O clube arca com todas as despesas, quando não paga e deve pagar, porque é o correto, tem sobre si uma ação trabalhista. Mas a gente vê o clube, às vezes, bastante indefeso com o jogador mal intencionado. Como é que o clube deve tratar estas situações? Pô, o contrato do cara é um ano, vai ficar com o cara um ano. Não existe uma possibilidade de haver algo como um prazo de experiência, para que o clube seja protegido desses jogadores mal intencionados, por exemplo? Ô, Vaxinha, primeiro, dizer que você não abusa da nossa amizade de jeito nenhum. Você pode perguntar e falar o que quiser comigo. Agora, é evidente que a gente tem que, como ele está dizendo, a gente precisa melhorar a forma da gestão. Então, nesse caso, você traz um caso que é muito subjetivo. Evidente, o cara está lá, dor não se mede. Eu estou com dor, eu não consigo treinar, não consigo jogar, não se mede. Vamos para um outro caso antes disso, que são os famosos casos de indisciplina, casos de descumprimento da própria condição do atleta. Porque eu digo para os meninos que a gente tem que ser atleta 24 horas por dia, como eu tenho que ser sindicalista, advogado, professor, 24 horas por dia. Eu estou sempre pensando no que fazer, quais são as minhas responsabilidades, como eu posso melhorar meu desempenho, minha performance. Estou pensando nesse tempo todo. Isso me leva, inclusive, a pensar na minha alimentação, no meu descanso, exercício físico, enfim. Tem tudo isso. Então, nesses casos que o atleta extrapola, e são fatos objetivos, diferentemente de uma dor que é subjetiva, o clube pode lançar a mão do que a legislação trabalhista já contempla há muito tempo, que é advertência, suspensão e demissão por justa calma. Eu falo isso há muito tempo. Só que a gente tem uma prática. A gente tem uma prática de que, como os clubes, em geral, como eu disse, eles não cumprem com o contrato, eles não têm coragem de mandar o cara embora. É aquela coisa que o Vampeta disse lá atrás. Você finge que me paga e eu finge que eu jogo. Então, como de forma geral, lógico, entre as exceções, Botafogo e Comercial, hoje, nesse momento, são exceções. Com o Adalberto e com a Demir, estão fazendo um trabalho muito bom, magnífico. Mas Botafogo e Comercial já passaram por isso também. Então, eles não pagam e aí não tem como cobrar. Por isso que há a necessidade de ter uma gestão mais forte, uma gestão voltada mesmo a resultado, a fazer o que tem que fazer. Com relação à dor, aos aspectos subjetivos, a gente tem uma outra ferramenta, que é entender como fazer esse recrutamento desse atleta. saber mesmo qual é o propósito dele, qual é o interesse dele, o que ele vai poder produzir, fazer uma análise anterior, não tem como. Hoje, o mundo corporativo é assim. Nós, para contratar a nossa recepcionista hoje aqui, nós passamos por ela, o contratador primeiro que trouxe para nós, analisou 4 mil currículos. Depois foi mudando, e eu entrevistei 6 pessoas para poder contratá-la. Então, não dá para ser diferente. O mundo hoje não dá para ser diferente. Com relação à proteção da lei, se a gente pegar, a gente vai ter que tratar e traçar todo o histórico do que foi essa relação. Do abuso que a gente tinha, por exemplo, eu fui vítima do passe. Eu exatamente não tinha proteção nenhuma. Eu fiquei um ano e sete meses, sem receber salário e sem poder buscar um outro time. Tive que comprar meu passe para poder voltar a trabalhar. Pus o dinheiro que eu tinha na época para voltar a trabalhar. Então, olha o absurdo que era antes. Hoje, e eu falo isso nas discussões que a gente tem, quando das modificações de lei, das tentativas de modificação de lei, se a gente vai abrir possibilidades de um clube, por exemplo, nessa condição, mandar embora, quando você pode mandar embora, que não vai ter problema, o clube não arca com nenhuma consequência indenizatória, por quantos outros, os pilantras, vão se aproveitar disso? Quando a gente fala em clube sério, é uma coisa, mas a gente não pode esquecer que a legislação vale para todo um país. E esse país, com mais de 800 clubes, a gente não sabe se nesses 800 a gente encontra 50 clubes sérios. O resto continua fazendo as barbaridades que a gente sabe que acontece de manipulação de resultado, de venda de profissionalização. Então, assim, por isso que a CBF e as federações, elas teriam um papel importante em mudar esse quadro. Porque partiria daí. E se a gente estivesse com o modelo americano de futebol, que é o modelo das ligas, lá o atleta, ele não fica sem receber salário, e quando um clube não quer, o clube é obrigado a arrumar um outro trabalho para ele. Então, se a gente estivesse, a própria liga faz isso, porque ela quer proteger o produto do futebol. Se a gente estivesse isso aqui, seria muito mais fácil de a gente flexibilizar alguns direitos. Mas como a gente não tem, a gente segue nesse caminho. Mas eu concordo com você, e a gente fala aqui mesmo, a gente trabalha com o atleta, sabe que a gente tem muito trabalho aqui para eles, né? Um deles é o Educa Atleta. Que a gente trabalha a autonomia do atleta. Essa autonomia para que ele possa tomar as melhores decisões para a vida dele, profissional, para a vida dele em particular. E a gente trabalha muito essa questão do compromisso. Olha, negocia tudo o que você pode antes de assinar o contrato. Depois que você assinou o contrato, cumpra o contrato. Ponto. Não tem que discutir mais nada. Cumpra o contrato e ponto. É o que a gente exige do clube, que ele cumpra o contrato depois que ele negociou com o atleta. Então, essa via, essa responsabilidade, também faz parte da educação que a gente tem que trazer para o futebol. Não só para os atletas, mas para os dirigentes, para os clubes também. A gente precisa educar todo mundo. Fazer uns cursos para mostrar que a gente está perdendo muito. E essa construção tem que ser uma construção equilibrada em que todo mundo ganhe. Eu ganho de satisfação quando eu ofereço serviço para você e recebo de você. E você ganha quando eu consigo produzir aquilo que você espera de mim. Então, é uma relação de ganha-ganha como a gente faz. Qualquer gestão, qualquer curso de gestão, a gente trabalha muito o ganha-ganha. Então, trazer essa mentalidade. Nós precisamos mudar a mentalidade do futebol, Rostinho. E aí, a coisa fica mais fácil. A possibilidade do jogador ser contratado, como no mundo corporativo, por CLT. Se for bom, ele fica. Se não for bom, é demitido. Como em qualquer empresa. Isso vai existir no futuro ou você acha que isso jamais existirá? Eu acho que daria para a gente fazer isso agora. Desde que o atleta também, querendo, ele possa, livremente, optar por ir embora. O problema é, vê só, quando o clube manda o jogador ir embora, o jogador tem que ir para a justiça e ficar quanto tempo para poder receber. Agora, quando o jogador quer ir embora, ele tem que ir lá e pagar na hora de indenização para o clube. É, mas aí seria uma negociação. É, existe. Ok, então, exatamente isso. Um comportamento CLT. O cara está trabalhando no Botafogo. Está aí, tal, é CLT. Ele recebeu uma proposta, como qualquer outro profissional. Olha, Botafogo, muito obrigado. Você poderia me demitir se eu aqui não prestasse um bom serviço. Mas o contrário é verdadeiro. Eu tenho interesse em deixar o clube. Lamento, muito obrigado por tudo. Aí teria que ser dos dois lados, né? Sim, sim. É o equilíbrio, né? É lógico que já existe um desequilíbrio nessa relação. Mas eu sou favorável ao equilíbrio. Se fosse assim, eu assino qualquer acordo. Não tem problema. Não tem problema.